A noite estava assim, enluarada, quando a voz já bem cansada, eu ouvi de um trovador. Nos versos que vibravam de harmonia, ele lágrimas dizia da saudade de um amor. Falava de um beijo apaixonado, de um amor desesperado, que tão cedo teve fim. E desses gritos de tormento, eu guardei no pensamento, uma estrofe que era assim. Lua, vinha perto a madrugada, quando ansias minha amada, nos meus braços desmaiou. E o beijo do pecado, o teu véu estrelejado, a luzir glorificou. Lua, hoje eu vivo tão sozinho, ao relento sem carinho, na esperança mais atroz. Fique cantando em noite linda, essa ingrata volte ainda, escutando a minha voz. A estrofe derradeira, minha história, revelava toda a história, de um amor que se perdeu. E a lua que rondava a natureza, solidária com a tristeza, entre as nuvens se escondeu. Cantou que assim falas a lua, minha história igual a tua, meu amor também fugiu. Diz de eu e as convulsos, e ele então entre solutos, toda a estrofe repetiu. Lua, hoje eu vivo tão sozinho, ao relento sem carinho, na esperança mais atroz. Fique cantando em noite linda, esta ingrata volte ainda, escutando a minha voz. Música Obrigado.